Pois é, agora com o Paulo eu converso sobre liberdade de expressão, que sempre foi uma luta constante, apesar dos esforços de alguns governos, pela censura. E censura pura. Na Argentina, por exemplo, o governo criou um observatório para controlar as informações publicadas pelos meios de comunicação, né Paulo? Pois é, a gente está falando lá da Argentina porque tem tudo a ver conosco aqui, ou teve a ver conosco aqui. Desde março deste ano, já saíram da Argentina, só para vocês terem uma ideia, e isso com destino ao Uruguai, 30 mil argentinos. E não se trata de gente rica, não, como afirmou o chanceler Felipe Solá. São argentinos querendo sair do país porque não vêem mais futuro e, se há futuro, está carregado de incertezas. A pobreza no país já se aproxima dos 50%, o salário caiu 20% e a inflação está a caminho dos 100%. E paralelo a isso tudo, há um aumento substancial da criminalidade. A Coca-Cola, por exemplo, trocou a Argentina pelo Brasil. A organização dos seus negócios na América Latina, a organização saiu de Buenos Aires para o Rio de Janeiro. Uruguai, vendo essa movimentação toda, aumentou as restrições de entrada no país, alegando que a pandemia, que não se pode negar, foi controlada por lá de forma exemplar. O governo brasileiro está atento, está atento nas fronteiras com o Rio Grande do Sul, ciente de que poderá ocorrer em breve um êxodo aos moldes, digamos, da Venezuela. Enquanto isso, o governo de Alberto Fernandes continua na sua meta estabelecendo a cada decisão maior desconfiança em relação a um país que não apresenta um horizonte muito estável, não. E agora anuncia a criação de um observatório, isso que o Dianne acabou de comentar, um observatório visando controlar as informações divulgadas pelos meios de comunicação. Ou seja, estabeleceu a censura, interferência direta do Estado. E só para relembrar, tem tudo a ver com o que se pretendia aqui no Brasil. Inclusive, o ex-presidente Lula expressou, quando ainda achava, em 2018, que poderia ser candidato à presidência contra Jair Bolsonaro, que ele e Dilma Rousseff erraram quando não fizeram a regulação dos meios de comunicação, afirmando que se eleito, ele acreditava que ia concorrer, se eleito fará a regulamentação que esconde em seus artigos a real finalidade, que é controlar a informação, embora digam que não há controle do conteúdo, para enganar não sei quem. Ou seja, a liberdade de expressão está a perigo na Argentina, não existe mais na Venezuela. E aqui no Brasil, gente, escapamos por pouco, tirando o PT de suas ambições de poder.